A Laura já? A Laura já faz? Quando você faz? A gente faz... Oi, amigos do coração! Oi, a minha vida tem que iria! A Laura já? Oi, amigos do coração! Eu sou a Laura E eu sou o Lucas Hoje nós vamos aprender a fazer este joguinho O nome deste joguinho é Trete Tétris O nome deste joguinho é Tétris Aguarde aê! Vocês vão precisar de duas bandejas de ovos E também de tinta guache, ó E também de pincéis, olha Ah, e uma tesoura que o meu pai vai usar para cortar as peças Aqui estão as peças cortadas Agora nós vamos pintar as peças Se você quiser, você pode pintar com seus amigos É divertido Se você cortar muito sem querer, espalha bem Que daí vai secar mais rápido Ah, eu acabei de lembrar Deixe o seu like, se inscreva no canal E ative o sininho Tô pintando a cor de rosa, ó Tô pintando a cor de rosa, ó E eu tô pintando a cor de verde, ó São nossas cores favoritas Comenta aí, qual é a sua cor favorita Mas se quiser, pode usar a mão que não tem problema Porque é diversão É, e tem que lavar a mão Aqui estão as peças que a gente cortou Olha Tem uma vermelha, uma rosa Uma rocha, uma laranja, uma verde, uma verde claro Vamos brincar? Este jogo é tipo um quebra-cabeça É de encaixar Mas vocês têm que encaixar as peças corretas Para não sobrar nenhuma Um, assim Olha como ficou pessoal Ficou bem bonito E esse gelorido Tchau pessoal Tchau